A cada dia que passa mais perto de Deus estamos É a contagem negativa da vida de um serpão Acorda de manhã cedo e sai para trabalhar Ao voltar pra sua casa tem meu dia passar Ao voltar pra sua casa tem meu dia passar Passa o ano, passa o mês, passa o dia, passa a hora A palavra santa queima, meu Jesus não demora Por isso vai do que fez pra não viver mesmo a boa Vida de perseverança pra não perder a coroa Vida de perseverança pra não perder a coroa Depois da prisão, dois filhos e a dor só escurecerá A lua não dá seu brilho e as estrelas sairá Devo o afirmamento nesta hora apalado Deus desobediante, venha salvos arrematado Deus desobediante, venha salvos arrematado